Olá pessoal, como vocês estão hoje? Bem-vindos a mais uma aulazinha com o Kids Web 5. Muito bom, gente. E olha só, nós estamos aí na nossa Unit 3 Too Small. Mas hoje vai ser um pouco diferente, tá? Nós continuamos com a nossa pergunta principal. O que e como consumimos afeta a forma como vivemos? Mas hoje eu quero bater um papo com você sobre coisas que nós podemos fazer para ajudar a nossa comunidade, o lugar onde a gente vive. Então, open your book on page 36, tá? Lá no page 36, que é essa page aí, nós temos o título que é Life Skills. Life Skills, gente, nada mais é do que habilidades para a vida. São coisas que nós vamos falar hoje e que você vai levar para o resto da sua vida. E hoje o tema da nossa Life Skills é Helping Your Community. Ou seja, ajudar sua comunidade, ou como algumas pessoas preferem traduzir, ajudando, né? Ajudar sua comunidade. Olha só, bem, há muitas áreas, há muitos pontos em que a gente pode ajudar a nossa community. E olha só, o livro está pedindo para a gente look and match, tá? E olha só, eu tenho aqui, ó, number one, eu tenho uma house. Number two, eu tenho uma chicken tie, né? Aqui, number three, eu tenho um hanger e eu tenho roupas, clothes. Aqui eu tenho uma factory, né? Uma factory. E aqui eu tenho um books. E a gente vai fazer associação com essas palavras, tá? Olha, house. Tem alguma palavra que parece com house aqui? Tem, a letra é housing. Quando eu quero falar sobre habitação, eu falo housing, tá? Number two, gente, olha só, tem um aplicativo que a gente usa. Algumas pessoas usam, né? Algumas pessoas usam para pedir comida. É muito famoso, aí faz muita propaganda. Talvez você conheça, tá? E ele tem um nome de comida em inglês. Conhece, reconhece aqui? Isso, esse aí mesmo, ó. Tem aqui, ó, food, né? Lembrou do aplicativo que usa essa palavra? Food. Outro problema que a gente pode ter, outra área de atuação, que a gente pode ajudar a nossa comunidade, é na área de comida. Muitas pessoas passam fome. É triste. Number three, ok? Ah, nós temos aqui roupas. Como é roupas em inglês mesmo que eu falei? Clothes. Ok, clothes. E a gente tem alguma palavra que parece, ó? Sim, ó, clothing, tá? Então, a gente também pode ajudar com clothing. Outra coisa, number four. Gente, olha só, essa factory aqui, ela está jogando fumaça. Smoke. No ar. E aí, ela está poluindo o ambiente. Ambiente em inglês, a gente chama de environment. Então, é a letra C. The environment. Você pode também fazer coisas que ajudem o environment. E por último, aqui eu tenho books. Tenho aqui books e pencil. E olha, books and patient tem tudo a ver com education. Education. E esse projeto aqui, dessas aulas, visa isso. Visa education. Ajudar você. É assim, é a forma que eu uso para ajudar a minha comunidade. É education. Tá bom? Vamos continuar, hein? Olha só, logo abaixo nós temos aí informações sobre formas diferentes de ajudar a comunidade. E eu vou pedir que você coloque aí, nesse espaço que tem aqui, ó, qual área será. Lembra daquelas áreas que a gente falou? A gente falou sobre housing, food, lembra? Clothing. Falamos sobre the environment e education. Tá? Então, é o seguinte. Essa aqui, só de olhar, gente. Você acha que eles estão fazendo sobre plant and share. Ou seja, você planta e compartilha. Tá? Plant and share. Vai resolver que tipo, vai atuar em que área da comunidade? Food. Muito bem, gente. Muito bem. Food. Ah, number two. Olha só. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sweater. Eu tenho socks. Está dizendo só, winter is coming. Você que assistiu a última aula, você sabe que o winter é inverno. O inverno está chegando. E aí, ó. Olha só. É em que área da comunidade que eu posso ajudar aqui? Clothing. Isso, clothing. Olha só. Number three. Eu tenho aqui, ó. Electronic waste. Waste é lixo. Tá? Então, ó. Lixo eletrônico. Quando eu me preocupo com lixo eletrônico, onde eu vou jogar o meu celular? Você não pode jogar o seu celular, assim, no lixo, né, gente? Qualquer jeito. Tem os lugares certos. Pergunte aí para o seu professor, pergunte para a diretora da escola, talvez seu pai, sua mãe, né? Trabalha numa empresa de reciclagem. Eu conheço várias pessoas que trabalham em empresa de reciclagem. E em reciclagem de eletrônicos. É uma boa opção de renda para a família. Reciclagem de eletrônicos, tá? Então, ó. Isso vai estar cuidando do environment. Tá bom? Tá perguntando aqui, ó. Quantas pessoas na sua comunidade não têm o suficiente para comer? No Plant and Share, a gente planta vegetais e frutas. Quando eles estão prontos, distribuímos para as pessoas necessitadas. Se você quer voluntariar, se você quer ser voluntário, mande uma mensagem no nosso site. O inverno está chegando e nem todos estão aquecidos o suficiente. Traga seus scarves, gloves, coats and other winter items e outros itens de inverno, né? Cachecol, luva, casaco, certo? E a gente vai doá-los para as pessoas necessitadas. E aí diz aqui, ó. Quando, onde e por quê? Depois eu tenho aqui, ó. Se você tem telefones antigos, old phones, computadores, impressoras, console, de console, né? A gente fala console de videogame, tá? TV ou outros itens eletrônicos em casa. Traga-os para a Electronic Solutions. A gente pega esse lixo eletrônico da sua comunidade e joga corretamente. Confira o nosso site para maiores detalhes. Olha só, gente. Quantos projetos legais? Você consegue pensar em algum projeto? Olha só, é sobre isso que eu quero te ajudar nessa aula hoje a pensar. Para isso, open your book on page 37. Bora lá? Bem, agora que a gente está aqui na page 37, vamos dar um zoom para a gente pensar um pouquinho. Olha só. Think and check. Você vai think and check. Assim, ó. Then write. Depois, em seguida, você pode escrever. Gente, a pergunta é Is your community working? Is your community working? Ah, e o seu bairro? Onde você mora? As coisas estão funcionando? E aí você vai marcar naquilo que está funcionando. Certo? Ou de repente você pode fazer o contrário. Não, vou marcar o que não funciona. Porque aí eu vou pensar melhor como eu vou ajudar a minha comunidade. Então, a primeira coisa é a gente identificar algo que não funciona. Por exemplo, clothing, a gente já sabe o que é. Food, housing, education, the environment. Mas nós temos aqui, ó. Health. Saúde. Saúde funciona em onde você mora? Transportation. Olha só, parece até uma palavra em português, né? Transportação. Transportation. Transporte. Funciona. Transporte. Culture. Fala diferente, mas parece com português, né? Cultura. Culture. Tem opções das pessoas aprenderem, das pessoas verem obras de arte, fazerem obras de arte, fotografia, pintura, cinema. Tem. Human rights. Human rights são os direitos humanos. Sports. The economy. Safety, que é segurança. Tá bom? Se eu fosse colocar aqui na minha comunidade, eu colocaria safety. É um problema muito sério aqui. Sports também, no meu bairro aqui, nós não temos, na verdade, nós temos uma só, uma quadra, apenas, um bairro muito grande. E é muito ruim isso. Culture, não temos. Então, você pensa aí. Pensa o que é que está funcionando aí na sua comunidade. E aí você vai pensar. Talvez a sua sala esteja fazendo já esse projeto, mas você pode conversar com o seu professor, com a diretora da escola, com alguém, tá? Para lhe ajudar a responder essas perguntas. Eu vou fazer em inglês e em seguida já vou traduzir. Por exemplo. Which aspect of your community do you want to improve? Qual aspecto da sua comunidade você quer melhorar? Porque não adianta a gente querer melhorar tudo ao mesmo tempo de uma vez. Precisamos escolher um aspecto daqueles que a gente falou. What can you do about it? E o que é que você pode fazer? Parece, às vezes, pouco. Por exemplo, eu dar aula de inglês, pode parecer que não mude muito a realidade. Mas eu sei que, com o tempo, muitas pessoas mudaram as suas vidas porque falam inglês. E isso muito me alegra. Então, what can you do about it? What can each member of the group do? De outra coisa, é importante você ter mais de uma pessoa para ajudar você. Você sabia que esse vídeo não é feito somente por mim? É, tem pessoas que me dão dicas. Tem pessoas que dizem, não faça assim, faça sabe. Coloque isso, tire aquilo. E aí o vídeo chega para você. E a ideia é cada vez melhorar. Who can help you? Ou seja, quem pode ajudar você? Sua professora? A diretora? Seu pai? Sua mãe? O vereador? Quem sabe? O vizinho? Ok? O pastor da igreja? O padre? Certo? Enfim, what do you need to take action? O que você precisa para entrar em ação? What do you need to take action? O que você precisa? Será que você precisa do quê? Vamos pensar, né? Nem sempre é só dinheiro. Às vezes, por exemplo, vou criar um projeto de doar roupas. Você não vai precisar de dinheiro. Você vai sair por aí coletando as roupas, pessoas para te ajudar a carregar as roupas. Talvez alguém para comprar sacos, sacolas, para colocar as roupas. Tá certo? Às vezes, só pedindo, a gente consegue fazer muita coisa, tá? Why is this action important? Por que que essa ação é importante, né? Por que que essa ação é importante? And when and where can you take action? E quando e onde? É muito importante, gente. Olha só. Você responder o que, quem, por que, quando e onde. Olha só. O que, what, who, quem, why, por que, when, quando, where, onde. Ninguém consegue fazer nada se não responder essas perguntas. E aí, você ficou com vontade de criar um projeto para a sua comunidade? Espero que sim. Gente, nós vamos agora fazer um resumão do que a gente tem visto na nossa unidade até o momento. Bora lá? Então, no seu livro, tem lá umas páginas para o final. Página 101. 101. 101. 101. Tá? Então, abre aí o seu livro, Page 101. Bora lá? Bem, gente. Essa é a Page 101. Tá bom? Essa é a Page 101. E aqui eu tenho um resumo do que a gente aprendeu. Olha só. Primeiro, aqui, ó. Quando eu uso, VCs. VCs, olha só. A mão da pessoa tá bem pertinho. O que é isso aqui, gente? Dress. Isso mesmo. VCs é cool dress. Isso é um vestido legal. VCs, tá? Tô apontando e tá pertinho de mim. Lembra que eu falei que calças é do plural? Então, quando eu vou apontar para as calças, eu digo these are. Tá? Quando é duas coisas estão perto de mim, eu digo these are. This is and these are. Ok? These are my jeans. Ok? Esses são os meus jeans. Quando tá longe, olha a mão longe, ó. E é uma coisa só. What's this, everyone? T-shirt. E isso é uma T-shirt. That T-shirt is new. Ok? That T-shirt is new. Aquela camiseta é nova. Olha só. Aqui eu tenho socks. Isso. E ela tá longe. Então, ó. Those socks are small. Tá? Aquelas meias são pequenas. Tá? São pequenas. É isso aí. Você lembra? Isso é pra você lembrar. E outra coisa que a gente viu muito, quando eu quero dizer que uma coisa é muito incomoda, né? Olha só. Esse rapaz aqui, tadinho. Tá muito frio, né? Tá lá no Canadá. Será? E aí ele tá dizendo assim, ó. It's too cold today. Às vezes tá só cold. Tá frio e tá gostoso. A gente bota uma jaqueta, uma calça, uma meia, né? Às vezes duas... Uma camiseta, uma blusa e depois uma jaqueta e já tá resolvido. A gente já passa o frio, mas às vezes tá muito frio. Aí é ruim. Por isso que a gente usa o too pra dizer quando é muito, mas que não ficou bom. Tá? It's too cold. Tá muito frio hoje. Olha esses sunglasses aqui, gente. Que engraçado, né? Achei muito engraçado. Esses sunglasses são muito grandes. Então, ó. These sunglasses are too big. Você notou que esses adjetivos que a gente aprendeu nessa unidade, eles são antônimos? Não, eles não são antônimos. Eles são antônimos. Eles são, por exemplo, big, grande, small, pequeno. E aí, pra terminar a nossa aula, eu vou colocar aqui um videozinho que mostra exatamente isso aí. Tá certo? Então, ó. Presta atenção nesse videozinho. Bem, gente. Espero que você tenha aprendido bastante nessa aula. See you next time. Bye, bye. See ya. Bye.